Fala, Fala! Fecha mais um vídeo aqui no canal. Hoje eu vou fazer uma reação muito diferente, porque vai ser um dos únicos vídeos que vocês vão me ver falando bem do Messi. Isso, galera, é um... Pra quem não sabe, sempre zoa o Messi, falo dele isso e aquilo, mas vocês sabem que lá no fundinho eu sempre admirei ele, acho ele um puta jogador, um dos melhores da história e eu sou muito fã do Cristiano. Hoje a gente vai falar da atuação maravilhosa e esplêndida do Messi. Vamos falar desse gote debate, né? Que pra ver se ainda tem debate entre Messi e Cristiano Ronaldo, vamos falar pra quem que eu vou torcer, pra Argentina ou pra França. Se você é brasileiro, você não deve torcer pra Argentina, eu vou falar por quê. E, cara, vamos falar de muita coisa, porque de um lado a gente tem que torcer pra Argentina, nossos maiores rivais na história do futebol ganharem, ou pro Mbappé, esse mimadinho que falou mal do Brasil. Agora sim, vamos fazer essa reação, mas antes, deixa o like e sai no canal, eu vou falar de muita coisa. O cara que fez essa thumb maravilhosa, que foi por causa dela que você ficou no vídeo. Aliás, o Kevin tá aqui na descrição, o melhor designer do mundo, caso você queira fazer. Qualquer coisa que a gente já faz com ele mesmo, hoje o react está muito completo. Eu vou falar muito depois da reação, então fique no vídeo. Vamos lá, gente, hoje vai ter muita coisa depois da reação, muita, muita mesmo. Eu falei que eles tinham ganho? Eu vou falar muito, 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 muito. Tá carregando. Tá jogando bem também. Eles tão jogando, né? Cara, contra a gente, ele é um leão aí, contra ele. Jó, você não jogou. Vai ser massa. E eu quero que a França ganha. Eu odeio a Argentina, eu odeio que a gente tem a ver com a Argentina. Eu vou falar muito mais, tá? Imagina eles com o colegas, sem o colegas, sem o colegas. Gente, eu acho que eu vou perder um pouco da final, viu? Eu vou dar um gol. Vamos falar agora que eu tenho muita coisa pra falar aqui pra vocês. Vou falar bem do Messi, vou falar de Cristiano Ronaldo, vou falar dessa final, vou falar pra quem que eu vou torcer. Vou falar de tudo. A Argentina passou da Croácia, que virou um gatinho. Jogaram muito bem contra o Brasil, deram raça, mas desse jogo estavam irreconhecíveis. E aí, a Argentina, que se superou a cada dia a mais nessa competição. No primeiro jogo, passaram vergonha contra a Arábia Saudita, mas depois se regueram, se recuperaram. E principalmente, o nome Lionel Messi, que está levando a Argentina nas costas. Eu, como fã do Cristiano Ronaldo, que zoa o Messi, que fala o mal dele, assim. Vocês sabem que, no fundinho, eu tenho uma admiração por ele. Acho ele um dos melhores da história de futebol. Muita gente acha ele o melhor. Eu acho ele o segundo melhor depois do Cristiano. Pra mim, o Cristiano Ronaldo é o ídolo. Pra mim, ele é o melhor de todos os tempos. Mas, temos que respeitar as outras opiniões, né? E o Messi está levando a Argentina pra sua segunda final de Copa do Mundo. Isso é muito incrível. Ver o Messi levando, ver ele fazendo história pela Argentina. É muito incrível. Os fãs do Messi estão muito felizes agora. Eu não vou torcer pra Argentina. Porque eu não gosto dos argentinos. Eu não gosto de como eles tratam os brasileiros, de como eles tratam o resto do mundo. Aliás, eu vou falar disso daqui a pouco. E eles serem os nossos maiores rivais. Mas, você sendo brasileiro e torcer pra Argentina é a mesma coisa de você ser flamenguista e torcer pro Vasco. Porque essa rivalidade foi construída culturalmente e dentro do jogo do futebol, né? Os caras zoam a gente quando a gente é eliminado. A gente zoa eles quando eles são eliminados. E ainda tem brasileiro que consegue torcer pra Argentina. Olha, muita gente vai falar. Mas eu tô torcendo pro Messi. Mas quando você torce pro Messi, você, consequentemente, torce pra Argentina também, cacete. Pensa nisso só um pouquinho. Ok, agora vou me relevar daqui. Já, já a gente vai falar disso. Mas o Messi está na sua segunda final de Copa do Mundo. Ele merece muito. Ó, o Messi, se ganhar a Copa, vai ser muito merecedor. Vai, ó, fechar-se em sua história lindamente. Vai fazer muita história pela Argentina. E vai ainda se confirmar quando um dos melhores da história do futebol. Agora tem muita gente falando. Agora que o Messi tá na segunda Copa do Mundo e está deitando com 35 anos. Cristiano Ronaldo, cadê? Cara, muita gente tá falando que o GOT debate, que é esse negócio de... Esse debate de trimestre e Cristiano Ronaldo está acabado. Mas claro que não tá, gente. O Cristiano Ronaldo está na sua pior fase da carreira com 37 anos. Mas se você pegar e comparar os dois na mesma idade, os números e estatísticas, o Cristiano Ronaldo ganha em gols. Ganha em gols e assistências juntos. Ganha em títulos com 35 anos. O Cristiano Ronaldo ganha. Mas ele nunca levou a seleção dele pra uma final de Copa do Mundo. Claro, seleção de Portugal é mais fraca do que a Argentina. Hoje em dia, eu acho as duas seleções parelhas. Mas na história, a da Argentina é mais forte, sim. Mas cara, o que o Messi tá fazendo é impressionante. É muito foda. E eu, como fã do Cristiano Ronaldo, tenho que admitir que ele é incrível. Ele é esplêndido. Eu vi aquela partida e eu fiquei impressionada do tanto que o cara é foda e é bom. Agora sim, vamos parar de falar de Messi. Vamos falar da Argentina. Argentina. Muitos brasileiros vão torcer pra Argentina. Cara, pra quem não sabe, a Argentina é o maior rival direto do Brasil. Ou seja, ele é rival. Tipo, em títulos não tanto. Porque o Brasil sola a Argentina em títulos de Copa do Mundo. Mas cara, você como brasileiro, você não deve torcer pra Argentina. Primeiro, porque os caras são os primeiros a comemorar quando o Brasil é desclassificado. É os que chamam a gente de macaco quando a gente vai pro país deles. É os que falam as maiores merdas na internet que chamam a gente de tipo os S. E você vai torcer pra esses caras. Saiu um vídeo deles comemorando e zoando a eliminação do Brasil no vestiário. O que é um dos motivos de você não torcer. E saiu um vídeo horrendo dos torcedores argentinos falando mal do Mbappé. E do fato de muitos dos jogadores da França terem origem dos países africanos. Mas cara, os caras nasceram na França e os argentinos estão zoando eles por eles terem nacionalidade africana. Isso aí é ridículo. É uma xenofobia, um racismo e ainda fizeram piadas homofóbicas zoando a namorada do Mbappé que é homotranssexual. O que é ridículo. Os caras são xenofóbicos, racistas e homofóbicos. E tem gente brasileira que é um dos zoados principalmente que sofre racismo que vai torcer pra esses caras. Olha, você faz o que você quiser. Mas fica esse pensamentozinho que você tá apoiando nesse comportamento desses caras. Infelizmente agora a gente vai ter que torcer pro mimadinho do Mbappé. Cara, o Mbappé tá chegando a sua segunda Copa consecutiva. Ele pode ganhar junto com a França. A França tem um puta futebol, assim como a Argentina. Mas eu acho que a França ainda vai como favorito pelo time que tem. Mas tudo pode acontecer. Olha, eu não gosto da França. Eu acho, tipo, uma seleção boa. Mas não queria estar torcendo pra eles. Só que é a nossa única opção que não cesta. Senão vou ter que torcer pra Argentina. Mas tem os pontos positivos também. Eu gosto muito do Kamaving e do Tuchamini, que são jogadores do Real Madrid, né? O Real, que eu tenho muito carinho. Ou seja, eu gosto muito desses caras. Vou estar torcendo pra eles ganharem a Copa. Infelizmente teremos que torcer pro Mbappé. Agora é isso. Comenta pra quem você vai torcer nesse final de Copa. Se você gostou, eu falando bem do Messi. Isso aí é muito raro. Deixa o like, se inscreve no canal. É isso. Muito obrigada. Messi, você é um gênio. Muito obrigada pelo seu futebol. E por nos encantar todos os dias. Bora, falou e fui!